Hello, meu nome é Hermerson, se você também está legal, eu quero saber. Hoje eu vou fazer um vídeo que não tem nada a ver com a Austrália, quer dizer, tem, mas não tem. Por quê? Porque é um vídeo que tem tudo a ver com o Brasil, mas pelo fato de eu não morar no Brasil, tem muita coisa que eu tô, ó, boiando sobre esse país. Então, sem muita delonga, vamos começar? Eu recebo muitos e-mails e acho que todo mundo já sabe disso, então se eu demoro pra responder alguma coisa que você me mandou, por favor, namastê, b****, aliás, me desculpa, mas é que o tempo é curto, mas a vontade de fazer coisas é longa, tá? Então, tenha paciência que com calma eu respondo. E eu recebi um e-mail que me deixou bastante intrigado. Aí você vai me perguntar por que que eu fiquei intrigado. Por que foi de uma menina, que aliás pediu pra eu não identificá-la, me perguntando sobre algumas coisas do Brasil. E olha, eu não tenho a menor ideia do que ela tá falando. Até então, quer dizer, eu não tenho a menor ideia, não é muito certo, porque uma coisa que ela me perguntou, eu sabia, infelizmente. Mas, abafa, que eu não acho rico não, viu? Acho pobre. Mas, enfim, vou aqui responder o seu e-mail, senhorita, você sabe quem é você, né? Bom, gente, pra vocês entenderem o que que é, mais ou menos assim, tá? Porque eu lembro de cabeça. Eu sei que você mora fora do Brasil, então eu queria que você falasse sobre isso, isso, isso e isso. Na hora que ela me perguntou essas coisas, primeiro eu não entendi absolutamente nada, nada fazia sentido. Mas me bateu aquela curiosidade de fazer Google, sabe? Mas eu falei, não, isso rende um vídeo. Por que não fazer isso mostrando pra vocês como que é um brasileiro descobrir o significado de algumas expressões brasileiras que depois de um tempo não fazem mais sentido nenhum, principalmente pra quem mora fora. Então tá, pra você brasileiro, talvez isso faça um sentido absurdo, mas acredite, para nós brasileiros que moramos fora e que não temos contato com essas coisas, eu vou dizer que eu tenho um certo desconfiômetro que isso tudo é uma porcaria. Você já vai entender por quê, tá? Então, pra gente que mora fora, a gente nunca vai ter acesso a essas coisas, porque isso tudo é muito estranho, muito esquisito. Mas de vez em quando essas notícias acabam chegando até a gente, essas expressões, essas palavras, e aí, essa porcaria, né? Agora eu vou descobrir o que é isso. Mas não vou ficar enrolando não, então vamos começar a falar sobre algumas das palavras. Não é muita coisa. Primeira, eu tô até com um computador aqui, meu computador, meu computer. Bom, a primeira coisa que ela se referiu foi quadradinho de oito. Quadradinho de oito. Quadrado tem quatro lados, não tem? Quadradinho de oito é um hexágono, porque oito lados é hexágono. Então não seria um quadradinho de oito, seria um hexágono de oito. Mas ela me pergunta para dizer o que é um quadradinho de oito. Talvez quadradinho de oito sejam dois quadrados, um do lado do outro. E aí, você somando dois quadrados, talvez isso dê oito lados. É isso? Ou então se você colocar, sei lá, uma coisa assim, tipo, aqui tem um quadrado e aqui você coloca outro quadrado, vai ficar oito. Eu não sei, nunca ouvi falar. Então, Google! Ou melhor, vou procurar no YouTube, para ver se eu acho alguma coisa. Não tenho a menor ideia. Não faz sentido. Olha, olha só o que abre. Parece um monte de mulher com bunda para cima. Eu vou ter que assistir para ver o que é isso. Gente, é... Sei lá. Eu até perdi a palavra. Eu não sei como definir isso aqui. Olha, é... Não sei. Eu não sei se eu gosto muito ou se eu acho ridículo. Por quê? Acho o máximo uma mulher mostrando a bunda, se arreganhando desse jeito, né? Quer dizer, em determinadas situações. Mas não é legal uma mulher fazer isso. Eu, pelo menos, eu penso, sei lá, um quadradinho de oito, talvez seja uma bunda com convulsão. Uma mulher, uma piranha louca para dar. Eu vou ser muito honesto, tá? Muito legal, né? Você ver uma mulher toda arregaçada desse jeito, em determinadas situações. Mas eu não acho isso legal para uma mulher. Eu acho, sinceramente, que uma mulher tem que se valorizar. Claro que uma mulher tem que ser sensual para o seu homem, para a sua mulher, seja lá o que for, abafa. Mas você se colocar desse jeito, assim, se abrindo toda, se arreganhando toda, para todo mundo ver, não sei. Acho estranho. Não sei se eu gostaria de ver uma filha... Não tenho filha, mas assim, se eu tivesse, não sei se eu gostaria de ver uma filha minha fazendo isso. Dançando o peito maluca, rebolando com a bunda arrebitada. Até uma amiga minha, não sei. Talvez para se divertir seja uma coisa engraçada. Eu não quero ser puritano, porque eu não sou e eu não gosto de ficar julgando. Mas eu não acho que seja bonito para uma mulher. Mas, enfim, se a mulher gosta de fazer isso, que faça e que seja feliz, né? Mas, que merda que é isso, né? Tá vendo? Às vezes é muito bom não ter... Enfim, depois eu comento sobre isso, tá? Ok, outra coisa que ela me perguntou foi sobre... Leque, 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 leque. Talvez seja um leque desses, assim, para banar. Ou talvez um apelido, um short name para moleque. Então você fala, ô, moleque, leque, leque, leque. É... Então, Google de novo. O que é isso? Isso... Então, fez sentido para mim. É uma música? Ou é um estilo de dança? É um... Não, o estilo de dança seria funk, né? Que eu, para falar a verdade, também não gosto muito de funk. Quer dizer, não gosto não. Dependendo da situação, se for uma coisa engraçada... É tudo relativo. Eu até gosto, mas não gosto. Enfim, morando na Austrália, a gente não tem acesso a funk. Então, não sei. É... Mas então, leque, 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 leque... Eu não sei quantos leques tem. É uma música. Tá bom. É... E a outra, que ela me pergunta, é... Quero tchu, eu quero tchá. Tá, essa é muito fácil e, infelizmente, eu tive o desprazer de conhecer isso quando eu visitei o Brasil no ano passado. E lá eu tive acesso a esse monte de porcaria. Não essas coisas que eu estou falando agora, tá? Mas tive contato com um monte de porcaria que eu tinha esquecido que existia. E eu quero tchum, eu quero tchá. Não me leve a mal se você gosta disso. Pelo amor de Deus, tá? Eu respeito o seu gosto musical. Mas pro meu gosto, eu detesto. Não tem nada a ver. Não gosto. Pra falar a verdade, eu até dancei brincando com a minha sobrinha. Porque isso parece que virou um viral. Pelo menos na época que eu estava lá, todo mundo dançando. Quero tchum, eu quero tchá. Quero tchum, tchum, tchum. Tchá, tchá, tchá. Brinquei, tá? Porque eu não quero ser chato, ranzinza, mas é chato, né? E enfim, então eu quero tchú, eu quero tchá. Já está respondendo. É uma música. Então acho que dá pra perceber. É tudo meio que funk, né? Você está me perguntando só sobre coisas de funk. Você deve ser uma funkeira, você que me perguntou isso. E a última expressão que ela usou aqui, aliás, não tem nada de expressão. É um monte de palavras juntas. O que que é? Tê, 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 erê, tê, 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 tê. Uma fruta? Uma tê, 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 não. Não faz sentido. Uma tê, 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 tê. É, é uma música. Só pode ser uma música. Porque tudo que você me perguntou tem a ver com música. Então eu acho que é música. Então eu vou lá eu fazer mais um Google com... Vixe, Maria. Que que é isso aqui? É música. Já deu pra perceber. Deve ser outro funk, né? Ah, ó, nem gosto. Nem gosto, ó. Não, tem nada a ver comigo. Olha, minha querida, você que me mandou esse... Obrigado, obrigado de verdade, tá? Até por tá me dando essa possibilidade de tá fazendo esse vídeo. Mas enfim, na boa dispenso. Não gosto de nada disso que você me mandou. Mas também não tenho repúdio, tá? Se você gosta, bom pra você e abafa. Mas isso me dá até uma liberdade e vontade de falar sobre uma coisa muito estranha. Que aliás eu comentei no comecinho desse vídeo. Quando a gente é brasileiro e a gente sai do país por um tempo, a gente acaba perdendo um pouco das nossas raízes. Não que as nossas raízes não estejam ainda fincadas lá, porque a nossa cultura, a nossa língua, tudo que a gente acredita foi formado nesse período que a gente morou lá. Quer dizer, se você não sai de lá quando criança. Mas no meu caso, quando eu saí adulto, todas as minhas ideias, a minha formação, a pessoa que eu sou, eu devo ao que eu aprendi no Brasil. Mas também eu sou uma pessoa que tá sempre procurando aprimorar, melhorar, viajar. E eu não acho que você tenha que viajar pra melhorar. Eu acho que basta você viajar com a sua cabeça. Procurar saber mais, procurar desbravar o conhecido e aí sim você cresce. E eu sou esse tipo de pessoa. E eu sempre viajei. Mas a partir do momento que eu passei a morar em outro país, eu descobri que eu sou uma pessoa quase sem identidade. Quase sem identidade, mas com identidade. Por quê? Porque eu sou brasileiro, não tem como fugir disso. E eu gosto de ser brasileiro. Mas eu também sou um australiano. Sou australiano naturalizado. Mas mesmo que não fosse naturalizado, só morando como residente, eu já me sentia parte da cultura daqui. Porém, fazendo parte da cultura daqui, eu ainda não entendia tudo. E não entendo. Tem muita coisa que faz parte da cultura australiana que pra mim não faz sentido nenhum. As pessoas gostam, as pessoas dão risada. E eu fico sempre com cara de paisagem. Aquela cara de ué. E isso é normal. E o mais interessante é que começa a acontecer também com coisas relacionadas ao Brasil. Porque muita coisa que vira viral, muita coisa que acontece, que faz parte hoje da cultura popular do Brasil, eu não tenho acesso. Então, por não ter acesso, eu sempre fico com essa cara ou então chocado quando eu tenho acesso a isso depois de um tempo. Que aliás, é isso. Um quadradinho de oito, um leque, 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 um quero tchutchá, um teretetetetê, não faz parte da minha vida. Quer dizer, pode até não fazer parte da sua vida morando no Brasil. Mas você morando aí, você teve acesso. A não ser que você esteja desligado de tudo que aconteça, né? Morando aí. Enfim, mas tudo pode acontecer. O fato é que a gente, a gente passa a ser cidadão do mundo. E quando você é cidadão do mundo, você se desliga dessas coisas. Bom, nesse caso, desses exemplos, ainda bem, né? Graças a Deus e namastê, bicho. Porque, olha, não quero carregar isso. Aliás, agora por sua culpa, o fulano aqui me mandou esse recado, agora eu sei disso. Mas, quer dizer, tive um breve contato e para aí mesmo, porque não quero nem mais me aprofundar. Não estou nem aí para essas coisas, enfim. Mas aqui na Austrália, eu ainda acho que é diferente. A gente não tem esse tipo de cultura. Aqui a gente consome muita porcaria dos Estados Unidos, basicamente. Mas mesmo assim, ainda por ser parte do outro lado do mundo, a gente está um pouco protegido disso. Enfim, o assunto em questão é, morando na Austrália, eu percebo que eu deixo de fazer parte dessa cultura brasileira. Tem muita coisa que eu não entendo, ainda bem. E, olha, sinceramente, não quero entender. Então, é isso. Na verdade, isso é só um desabafo. Aliás, é até uma curiosidade para você entender e pensar que nós não somos metidos. A gente simplesmente não sabe de tudo que acontece aí, em terras do Periquins. É só isso. Tá bom? Entendeu? Então, tá. Nem fica bravo comigo, não me xinga, tá? Porque eu não estou aqui dando de soberbo, não. Esse negócio de Maria Joaquina, entendeu? Dando uma de soberbo é só na novela. Porque eu sou um cara muito simprão. Eu sou muito tranquilo, gosto de tudo. Só não gosto dessas coisas aqui que eu vi agora. Mas, de resto, está tudo bom, ok? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho